Bom, eu planejo ficar vivo. Mas se eu morrer, vocês podem voltar a ser o que eram antes. O exército veio me procurar, Ada. E eu pensei, por que não? Eu vou gravar isso no seu túmulo. Toma, Shelby. Por que não? Vamos brindar. Um brinde aqui. A revolução. Por que não? A guerra mudou você? É. Eu não falo muito a verdade desde então. Você nunca foi amigo do governo. Eles já te usaram. E eu acho que já descobriu que não tem dinheiro no mundo que faça você subir na escada social. E determina as classes. Eu posso lhe dizer uma coisa? O senhor tem muitos inimigos. Comunistas. Italianos. Quem é? Toma, Shelby. É sobre o sindicato? É. Então vamos conversar na hora certa e no local certo. Eu vim fazer uma oferta melhor. Qual é a sua oferta melhor? Não me oferece nada? Não. Já viu algum dos homens dessa fotografia? O quê? O quê? Eu também fui nomeado agente. Temos motivos para acreditar que os ditadores estrangeiros da América estão tentando criar problemas nas nossas fábricas, antes da greve geral, o que pode acontecer a qualquer momento. É um problema de segurança nacional. Posso ver seu distintivo? O que gostaria de beber a gente? Whisky. Na verdade, sou o sargento. Só tem cerveja. São tempos difíceis. Há quanto tempo não tomam uma garrafa de cerveja? Fique à vontade. Olha, quando essa história começou, pesquisei a seu respeito. Eu conheço uma pessoa que te conhece muito bem. Kitty de Rossi. Era apaixonado pela irmã dela, Greta de Rossi, antes da guerra. Lembra da Greta de Rossi? Filha de italianos. Que não aprovava um cigano de Waterlane, mas acabaram sendo conquistados pelo seu charme. Muito boa. Muito boa a sua pesquisa. A Greta morreu com 19 anos, de tuberculose. A Kitty disse que o senhor ficou segurando a mão dela. Ao lado da cama todo dia por três meses. E depois que ela morreu, foi pra guerra. Disse que aquele menino doce que foi nunca mais voltou. Ninguém nunca volta. E o mais engraçado... É que ela disse que o senhor acreditava em justiça, igualdade. Que uma vez o senhor viu um homem maltratando um cavalo e brigou com ele. E ele era enorme. E o senhor bateu nele com o chicote dele. A Kitty sempre gostou de contar histórias. Ela é membro do partido. Ela jura que antes do senhor entrar no exército, era membro do Partido Comunista também. Seu namorado lutou em Pachandale. Quando ele voltou, ficou traumatizado. E se matou com um tiro na cabeça. Não conheço os homens da foto. Você nem olhou. Ela pediu que quando eu visse o senhor, antes da gente começar a brigar, ela mandou um beijo pelos velhos tempos. E pediu pra te dar isso. Greta de Ross e Thomas Shelby. Em Blackpool. Reconhece o rapaz da fotografia? Desculpa por interromper a sua dança. Ah, e aquela mulher? É. Uma mulher. Que eu amo. Cheguei tão perto. No mundo inteiro, os homens violentos são os mais fáceis de lidar. Eu sempre vim aqui. E ela esperava por horas, se eu não pudesse vir. E eu também. Quando não deixavam ela sair. Quem? Uma moça. Uma moça antes da França. Por acaso, já notou que o mundo não tem jeito? Notei. Finn. Vem cá. Como foi o seu dia? Ah, foi normal. Muito bem. Parabéns. Algum problema? Não. Problema nenhum. Ela cuidou bem de você? Eu não quero fazer isso de novo, Tommy. Não quero fazer isso... com quem só quer dinheiro. Tudo é por dinheiro, Finn. É, eu sei. Ela... disse... seja homem. E você é um homem? Sou. Mas... eu pedi desculpas pra ela, porque ela parecia cansada. Senta, Finn. Agora presta atenção. Ela tem razão. Você precisa virar homem. As pessoas se cansam. Trabalhar numa fábrica de merda é cansativo. Mas eu não fico reclamando por aí, fico? Não. E tem uma vaga que precisa ser preenchida. Você entendeu? Entendi. Então... virá homem, porra. Está bem. O John era um homem bom. O Arthur tenta. Mas o Tommy é diferente. Nós não somos mais pequenos, John. Mas ainda precisamos cuidar uns dos outros. É. É. Você simpatiza com eles? Não, eu não simpatizo com ninguém. Você acha que somos palhaços? Eu estou rindo. É engraçado. Não é mesmo? Uma guerra por causa de paz. Na França, eu me acostumei a ver homens morrendo. É. Aprendi muitas coisas na França. A ilha está lotada de representantes como você. Fechando vários estabelecimentos. Deixando vários homens sem trabalho. Por que você está tão tranquilo? Por dez anos, o nosso barco levou o uísque seguindo pelo President Rhodes até Boston. E agora, nós não temos nada. E você senta na nossa frente e pede um copo d'água. Isso é uma piada? Não. Eu pedi água porque eu não bebo mais álcool de nenhum tipo. Toma, meu amigo. Eu vou fazer um brinde. Você vai homenagear o pobre povo de Miquelão cujas vidas vocês, desgraçados, destruíram. Bebe isso. Ei! Fica quieto. Bebe. Você não vai sair desse bar até ter feito um brinde ao povo de Miquelão. Tudo bem. Eu entendo que hoje, logo hoje, você esteja chateado. Mas se tivesse lido meu cartão em vez de queimado, teria percebido que isso tudo é um mal entendido. Eu tenho sido muito paciente diante das circunstâncias. Mas você tem que sentar e me deixar ler meu jornal. Antes de continuar, por favor, me deixem explicar. Eu não vou brindar com vocês porque há quatro anos eu reneguei o álcool. Então... Não. Não. Desde que eu reneguei o álcool, eu me tornei uma pessoa mais calma e pacífica. Pode entrar. Às vezes, em momentos de conflito pessoal, eu acabo voltando ao meu antigo eu. Se isso acontecesse agora, teria sido um dia sombrio, hein, Miquelão. Faz quatro anos, um mês e seis dias que eu não bebo. Minha cabeça está limpa. Eu sou eu mesmo. Essa é a primeira vez? Já aconteceu uma vez, mas não foi tão ruim. Tommy. Você tem que ir ao médico. Eu trabalhei com eles. A culpa é do trabalho. Das pessoas que conhecem, das mentiras que contam. Tenho que continuar até esse negócio de Boston estar terminado. aí descansaremos. Então, os Peaky Blinders poderão descansar. Eu trouxe comigo, no trem de Londres, uma mensagem de Westminster. Não, 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 não. Não uma mensagem. Não uma mensagem. mas uma ordem, na verdade. Vocês devem ficar em silêncio. Não devem dizer nada. Não digam nada sobre a atual situação dessa cidade. Não digam nada sobre a fome. Não digam nada sobre empregos. Não digam nada sobre pagamentos. Os que estão em pastos mais verdejantes é que podem falar. Eles podem erguer suas vozes. Mas aqui nessa fumaça, homens e mulheres, irlandeses, italianos e ingleses que apoiam a causa socialista e seus gatos, cãs e canários socialistas devem se calar. Porque o rei e todos os cavalos do rei e os homens do rei querem vocês em silêncio. Mas vocês, meus amigos, que devem sofrer o corte nos salários e no bem-estar e na dignidade e vocês não podem reclamar porque seria pouco patriótico. Vocês, soldados que lutaram na França, vocês são traidores se reclamarem. Vocês, veteranos de guerra, da prosperidade e dos bustos deles, são vocês que devem receber os golpes e carregar as queimaduras pelo bem dos que estão em pastos mais verdejantes e que gritam pra vocês silêncio. Vejam isso, camaradas. Eu não ficaria em silêncio. Não esse inglês aqui. Achei que o senhor era socialista. Bom, desde que eu entrei pra política, eu aprendi que a linha não sai do meio pra esquerda ou pra direita. Ela faz um círculo. Vou te mostrar. Se você for longe pra esquerda, em algum momento vai encontrar alguém que foi longe pra direita. e aí vão chegar no mesmo lugar. Socialistas da classe proletária como eu e nacionalistas da classe proletária como você. O resultado é o nacionalsocialismo. E esse sou eu. Eu estou no meio. Só um homem tentando ganhar a vida honestamente num mundo muito sinistro. Você tem amigos em Dublin, Laura McKee, que estão lutando ativamente por uma Irlanda fascista. E você está agindo em prol deles. Não está? Quando Jack Nelson chegar a Londres, eu posso levar ele até Oswald Mosley, até os simpatizantes do fascismo, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, dos dois lados. O fascismo é a moda entre os melhores que existem. Com a sua ajuda, também posso oferecer Dublin pra ele. E isso vai permitir que enviemos a nossa mercadoria pra Boston? Talvez. Pode haver outros benefícios pra sua causa. Tudo o que tem que fazer é se sentar com Jack Nelson, conversar sobre uma nova era dourada e deixar ele mostrar pro presidente dos Estados Unidos onde fica a Irlanda. O amigo ama em todo o tempo e para a angústia nasce o irmão. Provérbios 17, 17. Eu tenho dois irmãos necessitados, mas o seu é mais urgente, Tommy. Você vem comigo? E então, Laura McKee? Vai me ajudar a mudar o mundo? Só estou pasma porque essa reunião não foi o que eu imaginava. Nunca é. Isso é um sim ou um não? A minha resposta é sim. A resposta sempre é sim. A porta dos fundos está aberta. Você pode ir embora. E diga aos seus amigos do seu país que Tommy Shelby mudou.